Que tal deixar sua casa mais bonita? A cozinha, o armário também dos dormitórios, né? Tudo com... Heavy line cozinhas e armários de quarto planejado. Por exemplo, esse modelo aqui, Toninho, que eu achei muito legal, a pessoa pode ir aumentando depois? Sim, isso aqui é planejado. Esse closet pode ser feito dessa forma como está sendo visto. Ele vai ser planejado de acordo com as medidas e com a composição que a gente achar que é necessário para isso. E tem vários acabamentos. Olha, a partir de quanto a pessoa já pode começar a colocar armários? A partir de R$ 297,00 o metro quadrado colocado, sem componentes internos. Tragam as medidas na loja que nós vamos fazer um orçamento, um projeto para você na hora. Olha, sabe por que esse preço? Porque é fabricante. Você vai ver as imagens da fábrica da Heavy line, né? Olha que fábrica maravilhosa que está sendo mostrado no seu vídeo. Aqui em São Paulo, pertinho de você, a garantia de comprar de uma fábrica como essa é só aqui na Heavy line. Bom preço e qualidade excelente. E você escolhe os modelos aí que vão combinar com a decoração da sua casa. Em dormitórios e também em cozinhas. Olha só o que tem de modelos no showroom da Heavy line. É só escolher, né? É só escolher. Venha tomar um café comigo. Faz uma visita, você vai ver. Você não vai se arrepender. A Vecine Cozinhas é uma loja de primeiro mundo, gente. Então vou mostrar um modelo que nesta semana você vai colocar na sua casa. E é bonito, hein? É uma cozinha maravilhosa com fórmica rádica, tá? Ela tem 16 peças, sem o tempo de granito, 7 parcelas fixas de R$ 4,69. Esse é só um dos modelos. Tem outros pra você conhecer e aproveitar nesta semana. De segunda a sexta das 10h às 22h, sábado até às 20h, domingo das 11h às 18h. Shopping Lard Center, terceiro piso, loja 330. Telefone 2677515. Casa Imóvel Shopping Piso Inferior, loja 25 e 26. Telefone 211-6383. E o telefone da fábrica? 6944-6089, horário comercial para maiores esclarecimentos. Preço. Não perca seu tempo. É isso aí.